A FENATRAN é a mais importante feira do setor de transporte. É marcada pela presença das grandes montadoras de caminhões. Só que não. Não este ano. Na edição de 2015, apenas duas marcas estavam lá, a Volvo e a DAF. O espaço vazio, onde antes haviam muitos estandes, reflete o momento econômico atual. Mas o setor de transporte não é feito só de caminhão. A peça, serviços e os implementos. FENATRAN 2015 é a feira das implementadoras. Elas vieram em peso e estão trazendo novidades. Como, por exemplo, muitos produtos à base de alumínio. As implementadoras apostaram e salvaram o evento. Como vitrine para expor o que há de melhor neste setor. Isso apesar das vendas ecoarem cerca de 40% este ano. A expectativa é de que 2016 não será pior. A gente está com 40 fábricas, mais de 13 mil metros quadrados de área na feira. A gente praticamente repetiu a nossa última edição. Em que pese que somos brasileiros, empresas de famílias brasileiras, estão aqui. Com coragem de investir ainda num momento como esse e estar na feira. Então, o que a gente está vendo aqui hoje nos estandes é o que de mais moderno a gente já produziu. E que nos equipara bastante a produtos europeus, americanos. A gente está muito alinhado tecnologicamente. E é isso que a gente está mostrando. É isso que a gente espera que valha. Que a gente motive o nosso cliente a trocar esses produtos mais obsoletos, mais pesados. Por produtos novos, com mais performance, com mais produtividade. A Fenatran das carrocerias abriu espaço para as grandes marcas. E para as menores também. Está muito bom para nós. Está superando a expectativa. Muito visitantes. O pessoal de fora, onde a gente não conseguia atingir, estão conhecendo o nosso produto. Então, estou achando muito bacana mesmo. Foi muito valorosa essa vinda nossa para a feira. Havia ainda estandes exibindo implementos com soluções diferenciadas. Como esta carreta escola. Esta empresa tinha carreta blindada para transportar mercadorias de alto valor agregado. E até um estande de tiro. Virtual. Mas com uma realidade impressionante. Hoje, a Secretaria de Segurança tem muito poucos ambientes para fazer essa reciclagem. Então, você tem nas grandes capitais e nas grandes metrópoles os centros de treinamento. E hoje você precisa deslocar um batalhão inteiro do interior de um estado até uma grande cidade, uma metrópole. E com esse recurso da unidade móvel, você pode levar essa escola, esse simulador, até a comunidade mais distante. Fabricantes de pneus, de peças e de aplicativos também marcaram presença. Assim como as lubrificantes. A Móbel Delvac exibiu a sua linha completa para caminhões. É muita tecnologia na feira. Fenatran é isso. Novas soluções. Eixo direcional, a gente já conhece. É muito eficiente. Agora, a novidade nesse daqui, na Fenatran, é que ele é eletrônico. Não tem ligação por meio de barra com o eixo da direção. Esse sistema, eu pego um sinal através da caixa de direção. Eu mando esse sinal através de um software, de uma ECU, na qual eu mando o sinal da ECU para um sistema hidráulico. E esse sistema hidráulico comanda os eixos móveis. Eliminando assim um sistema de barras ou um sistema autodirecional. Qual é a vantagem desse sistema eletrônico? A vantagem do sistema eletrônico é que você não tem necessidade de levantar o eixo na hora que você for dar uma marcha ré. Economias de pneu, segurança numa dirigibilidade, estabilidade. Tecnologia é presente também nos materiais. O alumínio dominou a feira. O que está nas rodas e é bonito? A gente já sabe. Mas até no chassi? Aí demonstra as diferentes possibilidades de aplicações deste material. O alumínio é um material realmente bastante interessante. Leve e resistente. E pode estar presente em várias partes, em várias peças, como nesse conjunto aqui, que é um caminhão. Inclusive, nas longarinas. O resultado aqui, 1.135 quilos de peso a menos. E isso significa mais capacidade de carga. Portanto, é mais produtividade. Mas não dá para fugir daquilo que muita gente espera ver na FENATRAN. Caminhões. A DAF está confiante no mercado nacional. Quer aumentar as vendas e para isso aposta na qualidade de seus produtos. Lançou o CF-85 e apresentou novas opções de configurações e cabines na linha 2016 do XF-105. Jaime, para a FENATRAN nós estamos trazendo duas grandes novidades. O CF-85, nas versões 4x2 e 6x2, com motorização de 360 cavalos e 410 cavalos. E a grande novidade do XF é a Super Space Cab. Uma cabine que tem 2,10 metros de altura interna, que proporciona um conforto muito grande para os nossos motoristas. Além das novas configurações de entre-eixo, configurações de tanque de combustível e configurações de tanque de arla também, que acaba proporcionando de acordo com a segmentação do cliente. A Volvo também trouxe novidades na família FH. O caminhão, que já está na era digital, ganhou ainda mais tecnologia. Ela se chama suspensa. O segundo eixo de tração do modelo 6x4 pode ser suspenso. Isso é inédito. Com essa operação, com essa novidade e inovação que a gente traz para a FENATRAN, a gente consegue economizar até 4% de combustível em uma mesma operação. Você economiza também em pedágio e peças, né? A gente tem uma economia em alguns casos de pedágio e também, claro, peças e pneus. Uma grande economia, mais de 4% de economia, portanto, com a soma da economia de combustível. O Pé na Estrada e a revista O Carreteiro montaram o estande. E para ser exato, não era só os Volvo ou os DAF que atraíam os olhares. Este reluzente Peterbilt também se destacou na FENATRAN 2015. E aí, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.